Boa, Pingu! Pinguinha, não? Pinguinha, não? Olha lá, falei! Passou 10 mil pessoas, ó! Deu um tiro, passou em todo mundo! Ai, sai daqui! Não! Ia ser Double Kill se o cara tivesse Nascido antes Morri no ar, que paia! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Excelente! Ah é, ele tá de princesa